Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez E volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente te entregar, deixar acontecer E sempre acabam me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo abenço Cada volta é um recomeço Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente te entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Amo você 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 A CIDADE NO BRASIL